Música Aí seu Kleber, vamos fazer o bocacho hoje? Vamos começar, né? Tá, mas antes eu queria entrevistar vocês Só pra gente dizer o que nós vamos fazer hoje, né? Então vamos lá, tá? Vamos lá? Fica mais pertinho um do outro Rosângeli Kleber Então, depois do sucesso do primeiro vídeo Nada mais natural do que fazer um segundo Sim É aprofundar no assunto, né? Hoje, então, nós vamos fazer o quê? Pode fazer É um adubo, né? Que a gente tá usando na horta Chama o bocacho Um adubo japonês É uma mistura, né? De um monte de composto A gente vai preparar pra vocês verem Tá certo Esse nome, bocacho, você sabe o que significa? Vem dessa palavra de mistura, né? Mistura? Do japonês, mistura E a forma que é feita Que a gente usa a fermentação De produtos naturais Pro adubo ficar mais completo, no caso E esse adubo é específico Pra alguma fase de desenvolvimento da planta Ou é pra usar em qualquer hora? Como que é que usa ele? Então, você pode usar ele na cobertura Antes do prantio, né? Pra ele ficar Mas aqui a gente só usa pra cobertura Tá, então ele é uma massa Que você incorpora no solo Isso, isso Que ela vai na composição do solo Na verdade O bom dele é que ele vai estar sempre Realçando o solo nesse sentido As matérias que o solo não tem O bocacho vai completar, no caso Ele vai fazer o suplemento aí E o ideal é pegar o mais variado De derivado que tenha na propriedade, né? No caso nosso, o que a gente vai ver? A hora que a gente for misturando A gente vai informando Algumas coisas a gente pegou de fora Que não tínhamos pra fazer mais completo Porque quanto mais completo tiver de origem De vitaminas, melhor é Então o bocacho é uma composição variável Variável, é Não é sempre a mesma É, o ideal é ter o mínimo possível Mas o mais que você conseguir poder colocar Mais completo ele fica, melhor é Tá certo Assim, basicamente Ele precisa ter sempre alguns ingredientes Sim, sim Então, quais são esses que não podem mudar? Então, é assim O bocacho, ele acompanha Quando o pessoal faz o adubo químico Que usa o adubo sintético Que é chamado do NPK, né? Sim A gente vai procurar o que tem de natural Pra ser substituído No caso aqui na propriedade Então a gente tem aqui, por exemplo O de nitrogênio Que é a matéria, né? No caso nosso aqui, grama, né? Que a gente tem Rica em nitrogênio O que a gente mais tem Ou a mamona também, né? Picada É o mesmo procedimento Temos daí Isso é essencial Nitrogênio Nitrogênio é essencial Nitrogênio que é o essencial O que a gente tem aí como nitrogênio O potássio, né Zanj Que daí que vem o de cálcio, né? Que a gente tem Que no caso é a cinza É um exemplo A cinza A questão da cinza, né Zanj Pra ser usada A cinza não pode ser a cinza de churrasqueira Tem que ser uma cinza Que você fez uma fogueira Ou do fogão a lenha que você tem Porque o sal e a gordura não Não ajuda nada Não ajuda Vai atrapalhar o crescimento da planta A gente tem o esterco, né? O esterco que a gente tem aqui O húmus E no caso do produto externo Que a gente tem que é rico Nessa questão De cálcio também É a farinha de osso que a gente tem Essa a gente compra ela externa Porque a gente tem pó de carvão aqui também Pó de carvão Pó de carvão também pode ser usado Que não tem nada a ver com cinza, né? Não, é o outro A vitamina nele é o outro É pó de carvão vegetal, né? Tá certo Então ele tem essa composição Então esses três assim Essenciais Tem que ter, né? Isso, porque o que a gente vai colocando De externo também Ele vai acompanhar uma dessas vitaminas E ele vai cada vez mais enriquecer Entendi, tá certo Então é o básico, né? Ok, e você começa então por onde? Então a gente vai lá Não, eu vi que você limpou uma área ali, né? Sim, é É uma área Como a gente fala que o bokashi mistura A gente tem que ter O exemplo que a gente fala do bokashi É o mesmo de fazer uma massa de obra, né? O pedreiro faz É o mesmo procedimento A gente vai fazer essa mistura ali então A gente vai colocando os ingredientes E vamos misturando, né? Hoje você falou que não vai fazer em cima da lona Porque a lona está sendo usada para outra coisa É, para outra coisa Ou pode ser uma área coberta de... Um cimentado Um cimentado também Tá bom Aproveitar bem o... Depois o adubo, né? Tá certo Mas aqui como é a terra Então não vai ter esse problema pra gente Não vai ter... Já incorpora, né? É, já incorpora também Pode ser usada a terra Ah, e outra coisa O bokashi, ele tem uma receita É o que a gente está colocando aqui Mas é de região pra região, né? De acordo com cada lugar Vai variar com as plantas que tiver lá E isso aí, de cada um também Eu dou uma pesquisa do que tem Do que pode ser substituído e ser usado, né? Não tem uma receita padrão De se fazer Tá, então... Isso aí o que é picado? Que você falou? É mamona? Não, esse aqui no caso é gramínea Ah, é gramínea É gramínea, tá É, esse aqui é o nitrogênio, né? Tem folhagens também junto, tá vendo? Você picou numa picadeira, é isso? Não, esse aqui foi roçado Ah, é roçado Foi roçado, a gente aproveitou os dois Você aproveita a grama do quintal também Ou o campo de futebol que você tem Que você roça, você pode aproveitar essa grama Então qualquer gramínea aqui Qualquer grama É, a gente não usou aqui Por exemplo, braquiária a gente não usou Porque tem muito lugar que tem a roçada de braquiária Ela dá semente, então ela não vai ser tão aproveitada Ah, por causa da semente é arriscada, né? É, mas ela também, até pela grama Por ser um crescimento mais rápido É assim, quanto mais verde que a gente colocar ali Mais nitrogênio aquilo lá vai ter Tá certo Então, por exemplo, tem uma aqui, ó E pode usar úmido também, mais verde? Pode, pode Até melhor Quanto mais verde melhor é Que a gente tem aqui, se quiser picar ele pra colocar também Não tem problema, pode usar Então qualquer gramínea, né? É, a pessoa pode substituir, né? A gente tem uma outra As folhas ficarem do jardim também você pode aproveitar Tá certo Ó, a gente tem uma outra que é mais curtida, ó Ela tem menos nitrogênio Do que essa que tá um pouco mais recente Ah, tá Mas a gente usa um pouco também Que ela vai dar uma composição na hora Mas o ideal é quanto mais verde ela estiver Melhor é que ela vai tá com mais nitrogênio nela Tá certo Tá, isso aqui a gente usa porque ela já tá mais curtida também Ela vai dar uma composição maior Mas então, mas qual que é o motivo de você usar uma mais seca e uma mais verde? Porque parece que você tá dando importância pra usar a seca também, né? Não, é que acontece o seguinte Como faz parte de fermentação de fungo A gente vai perceber que essa que já tá curtida, ó Ela já começa a ter essa cor Ela já começa a ter alguns fungos Ela perde em nitrogênio, mas ganha em fungo Mas ela ganha isso Geralmente é assim, o bom do orgânico Quando ele sai de uma etapa Que ele tem uma composição de vitamina Quando ela muda, ela começa a ter outra daí Mas que também é boa, né? Sim, que é funcional no que a gente usa Então isso aqui também vai ajudar nessa composição Que ela vai ajudar com outros Processos de fermentação que a gente vai ter também Ok Tá, então esse é o Próximo A ordem aqui também é assim A ordem não tem muito Não tem O principal que a gente mistura primeiro pra dar igual É o que dá mais ou menos 50% do bocacha mesmo Que é a folhagem, é, do volume Que é a folhagem É o esterco, né? É o esterco, né? Esterco curtido, né? Curtido já, esse aqui já tá curtido, ó Esse aqui já é o esterco curtido Bocacha, você vai levar? Não, dá pra levar Esse aqui a gente já usa já Porque o esterco, se ele tiver verde Tirar agora o que tá ali, ele já não vai ser É ruim de misturar também, né? É ruim de misturar e é mais fácil você usar ele na E ele já deve... Pra folhear daí Pra você fazer no... Ah, o verde você usa no folhear A gente usa no folhear pra gente fazer Ele, o líquido aí, né? Pra gente fazer a pulverização Tá certo É, é o outro daí O esterco, a gente já pegou Mais um Aqui é o palinho de rosto Coltário Cendo, põe acendo Qual que é a cena de esterco? Não tem mais um pouco de esterco Porque tá menos úmido Esse aí é? É o esterco Mais esterco É, a gente só colocou um Que tá mais Isso aqui a gente já pode ir misturando ele Porque ele já vai agregar Esse daqui junto Ô, Rosane, por que você tá aí longe? A vez que você tá falando, fica longe É pra ajudar ele a carregar o peso? Isso Ela vai dar explicação daí É igual uma massa de concretar, né? É, mesmo procedimento Misturar bem É, tem que misturar bem pra ele Você tá fazendo uma quantidade Que é a usual sua Ou você tá fazendo uma pra demonstração aqui? Não, na verdade a gente já ia Tava na época de fazer o Bocagem Pra cobertura mesmo É assim, quando a gente tem um material mais Aquilo que a gente falou pra você A quantidade de chuva, né? Porque se a gente pega isso aqui tudo úmido Ele não vai fazer o efeito Que deva ser feito, né? Se tivesse tudo muito úmido Ou tivesse chovendo Ou fazer ele com água em cima Ele não vai ter a consistência Ah, vai ser difícil Ele dá muita umidade A umidade a gente que faz Ah, você que quer controlar, né? Com o EM que a gente vai usar depois Então você vai fazer uma quantidade Que é a quantidade que vocês fariam normalmente É, geralmente E isso é um pouco a mais Se a gente fosse fazer pra um padrão maior Mas como a época de chuva Agora o prontio tá mais escasso A gente tá fazendo uma quantidade Que acompanhe isso também Ah, entendi Provavelmente agora Quando entra maio Junho A gente vai ter maior quantidade A gente já faz também Mais Uma quantia maior Fica certo É sempre assim daí Pegar assim, José? Até agora só foi os nitrogênios Só os nitrogênios aí Qual é o farelo aqui mesmo? Ah, é o farelo É assim, ó Do farelo A gente, das fontes que a gente tem Então a gente usou a fonte Vegetal Que é rica em nitrogênio, né? Como a grama A de fonte animal Uma parte dela Que tem nitrogênio Que é o estergo Mas a gente vai usar Farinha de osso também E uma parte cereal Que no caso Que a gente tem Que é o farelo de trigo A gente usa já Pros animais, né? Então a gente tá usando ele Mas pode ser o farelo de soja Outro tipo de cereal Não tem nenhum problema A gente tá usando o que a gente tem O farelo também Vai proporcionar o nitrogênio? Não, ele é cereal, né? É a parte cereal do produto Ele vai criar a vitamina Nessa mistura Por ele ser o cereal Ele vai dar a composição Junto com o nitrogênio E com o resto animais aqui Então ele vai ter uma força maior Acenda Deixa eu só dar a mistura da mão um pouco Deixa aberto É bastante cinza, né? É, a cinza pode ser Ela não tem Porque dela também faz a cinza O bom dela A gente vai colocar também Mas caso você não tenha Por exemplo, o calcário Ela também tá nessa proporção Junto com o calcário Ela consegue fazer A correção do solo também Então, as coisas das quantidades Também é meio intuitivo Pelo que eu tô vendo, né? É, então, é Exatamente A gente não se tem um padrão A questão é que a proporção Que a gente colocou como nitrogênio Que é o capim picado E o esterco Ele é uma proporção maior Dos outros componentes Você pode reduzir ele Não tem uma proporção assim É uma proporção Lógico, de acordo, né? Então os outros são os maiores mesmo Aqui já tá Esse é o pó de carvão E como é que vocês fazem Pó de carvão? Pó de carvão Isso aqui a gente tem Conhecidos Que fazem carvão Cada um tempo Que eles façam uma limpa Alguma coisa A gente aproveita Pede O que a gente não tem A gente pega como Nesse sentido, né? Entendi É carvão também O pessoal que faz Não é colocado química Na madeira É coisa natural também São restos naturais Carvão? Vou colocar o calcário agora Calcário é comprado também, né? É, o calcário é comprado O calcário Ou pode ser também Pó de rocha Às vezes o pessoal Tem acesso a pó de rocha Também pode ser Pó de rocha é uma coisa Que se compra também, não? Se compra É, tudo é comprado também E isso vai de acordo Por exemplo, tem alguns produtos Que quando é feita Por certificação Por auditoria A empresa coloca A empresa coloca conforme o IBD Que é o de lei de orgânicos, né? O que pode e o que não pode ser usado como produto Agora o nosso é tudo base orgânica 100% Lógico, né? Tem que seguir essa sequência Então a gente vê o que Então vocês compram os ingredientes Tudo base orgânica? Não, tudo 100% orgânico O que a gente não tem O que a gente não consegue ter como fonte Que a gente procura Os lugares que tem pra vender E que pode ser usado Que é o caso que é o calcário Como tem outra manipulação É direto de rocha, né? Igual o pó de rocha O iorim Que a gente vai usar também A gente pega de fora Mas tudo orgânico Agora o iorim O iorim é um Como a gente pode dizer Como se fosse um calcário Mais avançado É uma rocha diferente Até pela cor, tá vendo? Tô vendo A origem dele É vulcânica, né Rosane? São rochas vulcânicas Geralmente é extraída lá do Norte de Minas Gerais Mais sentido O centro-oeste Que a gente consegue isso aqui Chama iorim Iorim Mas ele é rico em nutrientes Você sabe? Fosfato É fosfato Ele é fosfato Tá Eu lembro que eu usava Fosfato de araxá Será que tem alguma coisa A ver com isso aí? Araxá que você fala Cidade? É Provavelmente É da região de Minas Gerais É vulcânico, né? Isso, a área vulcânica lá Mineral de rochas Minerais vulcânicas De origem vulcânica E vocês têm dificuldade Para comprar isso? Com origem orgânica? Não, como que é? Não, é tranquilo Em Taubaté a gente tem lojas Que vendem O iorim e o calcário Aqui em São Luís É tranquilo Dessas daí Aqui em São Luís Do que a gente colocou Aqui até agora E vai colocar Esperar só a rosante colocada Mas na verdade O calcário Que a gente não tem Né? Lógico E o iorim O calcário A gente consegue ir na cidade Tranquilo Ah, tem É, iorim é uma loja Que a gente vai na cidade vizinha Na Taubaté A gente tem também Não é uma coisa Que tem que importar De outro lugar Não, não, não Tranquilo Quanto a isso De boa Infelizmente A gente não tem lojas específicas Né? 100% Algum produto orgânico Alguma coisa A gente tem que ver Em outro lugar Quando vai usar Mas a princípio O bom é que a gente Algumas coisas A gente foi pesquisando E ao invés de comprar A gente já viu Que tinha uma fonte Que era assim Assim A gente substituiu Daí Então a gente tem que Tentar derivar Ao menos de fora Para também Baratear o custo Porque isso O Bocás Se você fizer uma pesquisa maior Você vai ver Que o pessoal faz Em tonelada Aí, né? Um trator Em grande escala Para Vocês fazem sempre assim Manual na enxada? Sempre Sempre desse jeito Até porque O que a gente faz É um volume Meio que suficiente Que a gente vai usar Tá Ainda tá dando Para fazer na enxada Tá, não Tranquilo Até porque A gente fazer uma escala Muito grande Também Não vai dar conta De se usar Desculpa Vai vir outra Agora vem o Entre aspas O fedidinho Do Bocás Que é a farinha do osso Ah, a farinha de osso É, a farinha de osso Essa aqui A gente compra também Então de fora É a farinha de osso O calcário O calcário E o orinho É, os três Tá E a farinha de osso Ela tem duas funções O farelo também Vocês compram É, o farelo É, o de fora Já fedeu Fedeu Já fedeu E o bom dela Do Bocás Que é a farinha de osso Junto Além dela trazer A composição De cálcio Principalmente E potássio Junto Força Ela Devido ao odor A gente pega Agora no mês de maio A gente tem grande Os passarinhos Principalmente Que cabem A época de fruta Delas Elas nos Convivem junto Ela pega bastante Como assim Não entendi Você planta um brócolis Um giró Giró, brócolis Repor O que quer que seja Independente da altura Ele vai lá E já começa a comer Falta de alimento Sim Mas como a gente Convive junto A gente não mata Não faz nada O iorinho A farinha de osso Junto no bocache A semana que você coloca Você coloca o bocache O passarinho não vem Não vem Devido ao odor Também Espanta o passarinho Um pouco E ele junta O cheiro muito forte Então ele faz as duas funções Mas depois de uns dias Ele volta de novo Mas Tá, algum tempo ele fica assim Ele fica Ele dá esse cheiro Mas então dá pra espalhar Um pouquinho de farinha de osso Toda semana assim Por cima Ah não, é Você consegue fazer Às vezes quando a gente Não consegue Dar tempo de fazer muito O bocache completo A gente pega a farinha de osso Mistura só com o esteiro Com alguma coisa Pra poder fazer Às vezes também Vocês fazem um parcial É, faz um parcial Pra não ter esse tempo Mais completo Usa todos os nitróideos É, nos ingredientes Que precisa pra planta É mais completo Mas pode usar a farinha de peixe também Se alguém tiver Ah é, de origem animal É Em vez da de osso Usa de peixe Só que pra gente Na nossa região É mais fácil A farinha de osso Do que a de peixe Tá certo Tem mais pra vender Assim Mais fácil de encontrar Mas a farinha de osso Você pode fazer em casa também Tem caseira Mas é complicado de fazer É O problema de grande quantidade Você pegar de fora Que ele encarece muito também Tá Porque você pega Uma farinha de osso Acho que é em torno de 80, 90 reais O saco de 50 quilos Vocês nunca fizeram Essa farinha não Não, a farinha a gente nunca fez Até algumas coisas A gente poderia ter fazido Né, Rosane Pela britadeira Se a gente tivesse uma britadeira Pegasse restos de peixe Alguma coisa A gente podia até fazer Mas daí A dificuldade é maior também É a mão de obra O problema é a mão de obra Você fazer Porque daí O tempo que você está na horta É Tem que escolher, né Fazer no adubo Daí fica meio complicado Então você comprando pronto Já mistura E ganha na mão de obra E ganha na mão de obra Tá certo A gente já colocou tudo Que é sólido, né E agora é o seguinte Então, agora como a gente Fez a parte sólida De mistura Para dar um pouco De umidade E fazer a fermentação dele Porque como a gente falou O bocache É a parte da fermentação A gente vai usar Dois produtos Que dá essa umidade E vai fazer o processo De decomposição Que é o nutriente Que o solo precisa Então ele vai acelerar A decomposição E a parte biológica dele Ele vai ficar mais dinâmico Que é o EM E o melaço Que a gente vai usar Tá O EM Explica para ele Como que faz o EM O que é EM? O que significa? É micro-organismos eficazes Aham E eu faço ele com arroz Ah, você que faz? Eu que faço Ah Mas você pode usar o kefir Quem tiver o kefir também Se tiver Porque para usar aqui na composteira Pode usar também E agora como eu não tenho Eu faço com arroz Então vamos explicar com arroz Que arroz todo mundo tem em casa É do branco ou integral? Não, pode ser o branco mesmo O branco, então Como é que é? Aí você pega Umas 200 gramas de arroz Aham Cozinha, né? Deixa Ah, cozinha É, tem que cozinhar Eles com Só com água Sem sal, sem gordura E depois dele pronto Você tem que colocar ele na mata Deixar ele por volta de 10 a 15 dias na mata Ele vai pegar os nutrientes que tem na mata Da serra apilheira Tem aqueles bolorzinhos da serra apilheira Sim Então eles que vai Que são os nutrientes que a gente precisa pegar Tá, mas e aí como que faz para o passarinho não comer? É, a forma de armazenamento É Então você abre um bambuzinho, uma taquara, né? Racha ela no meio e coloca ele dentro Amarra Ah, tá Amarra as duas metades depois Isso, e coloca no meio do mato Tá certo Que é o mato fechado, tudo bem Se não tiver, é a mata que você tem mais próximo para você colocar Uhum E todos os nutrientes que tem, o arroz vai pegar os bolorzinhos que precisa, né? Na sombra de preferência É, na sombra, na sombra, se você quiser enterrar ele um pouquinho Tá Cobrir Cobrir um pouquinho Ah, pode cobrir também Pode, pode, que daí ele vai ter essa umidade e vai ter esses fungos Tá, então é para ele obter esses fungos sim Sim O arroz é que vai pegar esses fungos Aí, depois dele pronto, né? Peraí, mas e aí, a cor do fungo importa? É, então, a cor do fungo importa Tem umas verdinhas, umas rosinhas, não tem problema, menos a preta A preta você descarta, as outras cores não tem problema Ah, então dá para tirar A preta você descarta ela Aham Aí você coloca numa garrafa pet com um pouquinho de água Uhum E coloca o melaço Melaço ou cano de açúcar Ou açúcar mascavo, o que você tiver em casa Tá Uma garrafa pet de um litro, dois litros Um litro, é Um litro dá Um litro dá Então você vai colocar esse arroz O arroz, os bolorzinhos do arroz Colocar um pouco de melaço Melaço, é, isso E ou açúcar mascavo, se você tiver açúcar mascavo Serve também Serve também Rapadura Ou rapadura É que a rapadura é mais difícil de achar, né? É, é mais difícil também de... E o açúcar mascavo, a cana, o caldo de cana, pode colocar também Tá, a quantidade é o que assim? Ah, um litro de água, um litro de caldo de cana Ah, então é um para um É, um para um Aí você coloca o arroz Aí depois você divide as garrafas se você quiser Não tem... Mas a quantidade de m para um litro é quanto? Um 200 ml? O que a... Do m que você faz a dissolução? Dissolução aqui na... É, dissolução É Pode ser uns 200 ml É, porque o m não precisa ser de um litro para você fazer Para colocar junto Ah, então você vai diluir o m antes de incorporar ele Vamos dizer que você colocou no melaço M, deu um litro Esse um litro você pode dividir para mais, por exemplo, 5 litros Você não vai usar de puro É, 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 vai usar de puro Isso, é uma proporção de 20% aí Tá certo, entendi Agora o melaço... Esse melaço aqui... Melaço puro É, puro Aham Tem até o cheiro, né? O cheirinho dele já é o cheirinho dele Vocês já experimentaram? Dá para comer isso aí? Dá, né? Dá, mas só que eu não sei da origem que vem Ah, é melhor a gente só não botar na boca Então é melaço Mas se você não tiver o melaço, você pode usar o caldo de cana Caldo de cana Ou açúcar mascavo Nessa receita que a gente vai usar aqui Tá, e você sabe a diferença de melaço e melado? Por que que tem esse nome de fênis? Olha, eu não sei explicar o que é Eu nunca soube isso aí Então, a gente até procurou um rapaz lá Entrou um junto na associação A gente até, né? A gente tem oportunidade de perguntar para ele A gente também nunca... Não sei se é o tempo de curtimento É Né? Do que ele faz para... Do caldo Que o... Você que melaço dá para o gado comer, né? Então, tem isso também Se é o tempo de... A gente não sabe dizer nesse sentido Mas eu creio que deve ser de acordo com o tempo, né? Acho que alguém vai falar nos comentários dos vídeos Alguém vai saber Vai nos ajudar aí também A gente nunca pegou assim de... Saber o porquê É, de saber o porquê nesse sentido Mas é... A gente sabe que o uso dele é bom É É, o uso dele é essencial Aí eu vou usar... Tem 5 litros aqui mais ou menos de água Aham Vou colocar um pouco do EM Ah, você colocou EM na água para diluir Isso Ah, então esse EM aí seu está concentrado Já está, já está faz tempinho Tá concentrado, isso A gente usa um pouco de melado Agora que você vai fazer a diluição Isso Então você pode já ter colocado o melado no... O melácio no EM, mas você vai adicionar mais ainda Vou colocar mais um pouco, é Porque o melácio ele é energia, né? É açúcar, é energia, né? Para a fermentação Vai gerar a bichinha da fermentação Isso, ele vai fazer o processo de... É porque nesse fator que o químico traz, né? Que ele faz a biológica, a química e a física Através dele, do EM, do melácio Eles vão fazer isso daí para a gente E ele vai degradar, entre aspas, o adubo no pronto E aí essa absorvição vai ser por quem? Pela planta, mas na verdade é o solo primeiro, né? O solo absorve e automaticamente ele passa para a planta Então a gente percebeu que depois que a gente começou a usar Na verdade a gente usei do início, né, Zan? É Desde que a gente teve o conhecimento do bocache A gente usou E a gente fala para os nossos colegas A gente fala para eles da utilização aqui Tem um preconceito mesmo do bocache ser caro Claro, se você for usar tudo de fora e externamente Vai encarecer mesmo Mas a gente passa para o pessoal que é o adubo mais perfeito É o mais perfeito possível Vocês reparam que ele é melhor que o esterco curtido sozinho? Sim, totalmente Porque o esterco ele vai ter uma propriedade só, né? O bocache é só a mais variável possível Tudo que o solo precisa está nele Ô, Rosane, eu vi que você pegou um negocinho para mexer Que é sempre muito interessante aí É um pedacinho do capim que eu peguei Capim que já madura, né, dona Fie? Legal, gostei, né? Então, aí você tem que mexer ele para ativar os micro-organismos, né? Tá Para ativar ele, vai colocar aqui E aí ele faz os dois papéis, né? Ele está vindo como micro-organismo e também a umidade que a gente precisa Tá E a gente vai misturando ele E o carvão vai ajudar também no controle da umidade É, o carvão tem essa função também Ah, tá Ele suga, né? Ele não deixa encharcado uma vez Isso, ele tem essa dupla função também Deixa eu virar mais um pouco Para você colocar Ó, coloca um pouquinho para cá Isso Tá bom Só nessa metade Aí Pode ver que ele já está dando outra consistência já Já ficou uma mistura mais homogênea Tá um cheiro de coisa bem orgânica mesmo É, tudo misturado É o melassa agora É o docinho do melassa É, e aquela diferença, por mais que a gente usou farinha de osso, tudo isso daqui Se fosse uma coisa aqui, provavelmente ela ia durar um cheiro mais forte por mais tempo Isso aqui é instantâneo, é esse cheirinho Vai ficar esse cheirinho É, vai ficar esse cheirinho, mas não vai ter alternância de odores aí não Pronto, e aqui já está Todo ele pronto Já está pronto? Já está pronto já Então, agora já está pronto, vamos falar do armazenamento Como que guarda isso? Então, vamos lá O Bokashi tem duas formas de você fazer O aeróbico E o aneróbico, que é o sem ar, né Que a gente vai usar Por que dessas funções? Na verdade, ele ganha até um outro nome Como a gente vai usar ele, o aneróbico, que é o sem ar A gente chama ele de quente Bokashi Que é o nome que vem da origem, que é o porquê o sem ar Por que que acontece? O sem ar, ele vai manter os nutrientes, né? Mas é todo fechado E não vai ter essa perca de ar E os micro-organismos vão trabalhar Naquele espaço mais rápido, sem ar, né? No caso do armazenamento, a gente faz em sacos daí Em sacos... É, sem ar, você fala Mas o ar do saco vai ter lá dentro, né? Sim, ele é fechado Só que não liga com o ambiente externo O ar externo, exatamente O ar externo Ó, o ponto dele não pode ficar escorrendo na mão Tá úmido na sua mão Tá úmido, é Mas ele tá soltando Pode ver que ele tá úmido, mas tá soltando, ó É, ele tem um ponto certo de ligamento Isso mesmo, né, Muzar? É Porque se você pegar ele e fazer um aperto E ele ficar consistente É que a mistura não ficou legal Tá, então ele não pode formar uma massa É, ele não pode formar uma massinha Exatamente, ele tem que esfarelar ainda Ele tem que esfarelar Você pode apertar ele, ele vai dar uma consistência Mas ao mexer, né, ele vai... É, ó, ele vai tá... É uma umidade que você precisa É só Você sente que tá úmido, mas ele... Mas ele é solto É solto É solto, aí, ó Ele tá soltinho Nossa, eu pensava que era mais consistente mesmo É, então, é Tem tudo isso Então ele fica, tá vendo? É a quantidade de água aí de acordo que você vai usando Vai vendo que a massa tá boa Você não precisa ficar colocando muita água também, não Tá, você pode ter que colocar menos aqui É, pode colocar menos E quando a gente fala aí, né, que é o procedimento sem ar A gente usa essa embalagem Porque acontece o seguinte Se a gente usar desses sacos que vem com ração Ele é todo perfurado Ele vai ter entrada de ar E esse aqui, ele não tem vazão Esse é mais resistente, né, esse saco É mais resistente É resistente e não tem vazão Tá certo Então o procedimento é esse Na verdade, também, a forma de usar depois Tem duas, né, Zé Pelas explicações que a gente teve O ideal seria o mais tempo possível, né Deixar uns 15 dias pra uso Ah, então é De 10 a 15 dias pra ser usado Mas, na verdade, ele com a decomposição certa E de acordo com a época também Você já pode fazer ele hoje Amanhã você já pode usar Mas se você quiser usar agora também Não tem problema nenhum Não tem problema algum Mas ele não vai roubar nitrogênio Das outras coisas Não, então A eficácia dele Por isso eu tô falando Dependendo da época Por exemplo, agora a gente já não tem Tá quase aí chegando, né O verão já se foi E ele na terra Ele vai fazer a composição legal Dependendo do tamanho da planta Por exemplo, se a gente usou na planta Com 15 dias que está na terra É excelente A época ideal Ah, você não pode usar em planta pequena, então É muito pequenininha, daí ela vai ter esse combate com ela Do que ela precisa e ele precisa Lógico que ele vai facilitar Porque se a planta do lado Ele tá aqui Automaticamente quando ele puxa pra ele E como a couve-flor A couve-flor, se ela tá soltando a florzinha dela Tudo bem, você coloca Ela vai adiantar o processo da flor Mas se ela não tá com flor Ela vai crescer só a folha Ela vai crescer só a folha e a flor Então pra cada planta e pra cada estágio É uma época Então isso é uma outra aula Sim, sim O uso do bocache Abrindo um parênteses Se é uma hortaliça que você não tem tanta Uma única colheita O prazo dele você não vai colocar tanto Por exemplo, o alface É uma única colheita Você só faz uma adubação Tipo, depois que ele tá uns 15, 20 dias Não precisa colocar toda semana Não precisa colocar antes de plantar Não, não Se você quiser fazer na Por exemplo, no outro dia que a gente fez Lembra do tomate? Que a gente usou a parte da composteira Ah, lembro Se tivesse um pronto Poderia usar também na cova Não teria nenhum problema Poderia ter usado também Que a gente não tinha Mas, por exemplo, se você vai usar um giló Que ele dá mais de uma colheita Lógico que você vai fazer mais de uma adubação Com o bocache também Entendi E você intercala até a parte de flor De dar fruto Mas dá pra dar um genérico assim Do uso do bocache? Ele é tão variado o uso dele Que não dá pra você Não, não Na verdade O importante dele é saber Que mal ele não vai fazer pra pranto Então É, mas por exemplo Ela falou assim No caso da couve-flor Isso eu acho que é importante Pro comerciante, né? Porque se colocar antes de dar a flor Ele vai favorecer as folhas As folhas, é E vai Agora no caso do marrúculo Alface Como ele já tem folha Não, aí você quer folha, né? É, daí já quer folha Então não tem problema Ele vai produzir Não é que vai dizer Que vai colocar Não, ele vai dividir Mas a folhona vai ficar maior É, vai ficar maior Mas só que Por exemplo, no caso da couve-flor A flor em si não vai dar um pé mais Né, tamanho E assim Vai dar um tamanho menor Porque cada cultura tem seu prazo, né? É A cultura já é mais Mais longo o prazo dela Uhum Então você vai ter que adubar Pelo menos umas duas vezes, né? Tá Então isso aí é fazer É ir observando É, aquilo que a gente fala O orgânico Porque até também Aquilo que a gente falou Se a gente dá uma receita padronizada Depende da pessoa que mora Numa área com altitude maior É diferente o tipo de solo É O clima é diferente Então ele tendo o produto É observação É observação Ele usa uma vez Aquilo que eu falei Mal não vai fazer Se ele achou Que, por exemplo Colocou no alface Não deu o resultado esperado Pelo menos isso aqui Vai ficar no solo Ele pode ter certeza Que o segundo plantio dele Ah, ele já vai pegar É, então Não vai perder, né? Não vai perder nunca Porque o bom do bocacha Ele tem a ver com o solo E esse aí é recuperação de solo mesmo É Ele dá estrutura no solo Corosidade Faz toda essa questão É Vai corrigir o solo mesmo Corrige o solo Imagina quando a gente faz A pulverização, por exemplo Como a gente falou de mamona É rico em nitrogênio É excelente Mas é foliar E aquele é que eu não ia usar A boca da planta é a raiz, né? Então ela tem que ter o sustento Na raiz também E o bocacha é excelente Por esse motivo Ele faz tudo Todo esse procedimento Tudo que a planta precisa Tá nele Tá de baixo pra cima Não tá de cima pra baixo Então ele é perfeito pra tudo Sereno Então ele é mais próximo De um solo É É É saudável, natural É Porque a ideia de bocacha Que eles tiveram Foi por exemplo Dos solos da região do Equador Solos úmidos Rico em biomassa, né? Matéria orgânica Por isso do bocacha Ter o mais variável Do produto Que vai Entendi Vai se milhar a um solo perfeito Beleza O melhor solo possível Deixa eu pegar uma parte Então agora a gente vai Ensacar ele E fechar ele E guardar no lugar E guardar no lugar Arejado Sem Mas pode ter calor aí Aí pode pegar um calorzinho Não, não tem problema Não, é Calor nesse caso Não tem problema Não tem problema algum A questão é que Pós jogarmos aqui A gente vai fechar Pra não ter esse ar Pra o micro-organismo Fazer a situação dele E aí Quando a gente fez A primeira vez A gente até achou estranho Não achou estranho É porque a umidade O fungo que dá mesmo Né, Rosane? A gente adubou Passou uns 20 dias Ficou branco É, ficou branquinho no meio Ficou branquinho no meio Aí vocês ficaram apavorados É, a gente falou Nossa, aquilo ali Mas é sensacional É natural É sensacional Porque daí por exemplo Num alface O competidor dele Não foi do mesmo jeito Né, as prantinhas do lado Foi ter uma altura Ele ficou Então ele também Elimina algumas pragas Algumas coisas Ele também elimina É uma competição natural Ele elimina E daí é perfeito Nossa, então os alfaces Era maravilhoso Imagina um alface Comendo isso aí Ele deve delirar Perfeito Tem questão de tamanho Matéria orgânica Então pro solo Você só tá corrigindo o solo Já, vai ter que ser com a mão Porque tá pequena Não, não E o uso, ó Em torno, mais ou menos É meio que padrão Mas ele dá uma torna de 200 gramas por metro quadrado Só 200 gramas? Por metro quadrado Então rende muito Né, rende mesmo Nossa, isso aqui Você vem Depois A gente faz uma coisa Pouquinho que você vai colocando Ele já vai fazer Então é um adubo Concentrado É concentrado E rende muito Muito, muito É, eu tava imaginando Que fosse mais Não é igual esterco Então é Não, não É muito menos É a mesma coisa do esterco O esterco o pessoal Fala assim também, né Eles gostam de misturar O esterco curtido na terra Pra dar a produção, né Mas o esterco é o que? O esterco animal Ele é rico em nitrogênio Na verdade É Ele é rico em nitrogênio Então assim Se eu misturar ele na terra Ele perde um pouco isso daí Então o esterco Uma cobertura simples por cima É o suficiente Porque a hora que você planta o produto Ele vai ajudar E fixar nitrogênio Pra planta crescer Se você mistura muito, muito Na terra Você não gosta de misturar o esterco? Não, não misturamos Você deixa bem perto da raiz Então Suave por cima E outra questão Se você colocar muito o esterco Ele não deixa passar umidade Também Ah, já vi isso mesmo Se você colocar muito, muito esterco A chua vai dar por baixo E é isso A gente já fez teste com alface Que a gente plantou com muito esterco Do outro Dá uma diferença Dá diferença de tamanho De produção Interessante Dá essa diferença Então ele dura quanto tempo, você acha? Ou vocês nunca deixaram? Quanto mais rápido você usar ele, melhor, né? Mas se armazenar muito também Ele vai perder Vai perder muito a força dele A gente usou no máximo Porque o fungo vai É, ele vai É, ele se torna uma outra função Ele pode até ser usado Mas não pra finalidade de cobertura, por exemplo Se passar mais de 30 dias Creio eu A gente nunca usou Sempre foi menos que 30 dias Você sempre usou antes É, já faz de acordo Mas eu creio Acho que se colocar muito Pode ser que ele perca essa Essa capacidade De adexar isso daí Lógico que ele não vai perder pro solo Nunca isso aqui é perco Mas você vai usar como uma cobertura normal Mas por exemplo Ah, já tá uns 5, 6 meses guardado isso daí Eu vou fazer um outro bocacho Eu posso jogar ele junto É, entendi Vou aproveitar ele de novo, né? Não tem problema nenhum Agora a gente já faz de acordo Que a gente vai usar nas plantas mesmo Não faz muito pra sobrar, não E a gente já percebeu a diferença Porque nas duas partes A gente já aprontou toda ela com bocacho A hora inteira É, cada pedacinho desse já teve o uso de bocacho Então a gente já percebe que o solo já deu uma consistência diferente Também Bom, acho que chega num ponto também que o solo não dá pra melhorar, né? É, então é Vocês já vão fazendo tanto É, daí é o que ajuda a recuperar É aquilo que a gente falou, né? Daí é a rotação de cultura Tá A rotação de cultura Quando você vê que o solo nunca vai ser perdido Você consegue fazer por aí O que planta uma raiz Daí ele dá uma O solo vai ficar mais poroso Aí você muda o que você tá plantando Vai ser maior, né? Não, não tem problema também Tá por aqui O Rosângel Kleber, deixa eu ver se eu entendi Vocês podem usar isso tanto como cobertura Como incorporar no solo Sim Certo, né? Até porque o bom de deixar pra... Pra cobertura você já tá fazendo os dois, né? Na cobertura Porque é lógico Se você vai lá Fiz uma cobertura primeiro com ele Mas daí você fez a cobertura primeiro Quer dizer que você já não vai plantar instantaneamente, né? Não fez a cobertura Deixou um tempo É perca daí de vitamina também Não perca de vitamina Mas pra produção vai ser perca Porque ele vai estar ali na terra E não foi nada plantado por enquanto, né? Tá Agora a cobertura você já faz os dois Daí você vai chegar mais próximo dele E ele o que ficar Vai ficar na terra mesmo, né? É a proporção de até menor Agora imagina se eu vou fazer cobertura Numa área de... 20, 30 metros de canteiro Vai provavelmente tudo isso aqui Que a gente fez E vai ficando concentrado só daí Então a gente também tem que dar Fazer esse equilíbrio Prontinho Agora vamos amarrar isso daqui Agora amarra e armazena Amarra e armazena daí Tira bem o que tem de ar aqui E daí é só amarrar e já tá pronta essa parte Já tá tudo certinho Legal que vocês trabalham sempre juntos, né? Vocês formam uma equipe, né? É, até porque também sozinho isso aqui é... Dá assim pra fazer, mas não fica igual, sabe? É, mas tem mulher que não gosta muito dele Tem que ser assim mesmo, né? Porque, por exemplo, aquela hora foi jogando água Se você fizer sozinho Você não tá misturando, joga água Não vai às vezes mudar a mesma consistência Dá pra fazer, mas... Tem que ter uma outra... É, fica mais perfeito assim Isso aí vocês aprenderam onde, gente? Fazer esse bocage Esse foi um curso de Olho de Cultura Orgânica Que eu fiz É Oito módulos E eu aprendi isso daqui Quem que deu esse curso? Foi o senhor Alexandre Foi do... É do Senar? Senar, Senar Ah, no Senar Mas assim, a gente teve a parte, né, Rosane? Tem a hora que foi feita também Mas depois aqui que a gente falou É boa parte do que a gente também tem Foi a parte de pesquisa Deu a introdução Mas a gente foi vendo O que podia ser usado O que não podia Ah, vocês ampliaram o conhecimento É, a gente foi ver O que podia substituir E a gente, né, a gente tem um livro A gente participou de umas feiras Onde a gente ia Encontrava livro Sobre a agricultura orgânica A gente já trazia também Pra saber o que pode ser usado O que não pode Então vocês estudam também, né? Sim, a gente tem que fazer uma troca, né? Às vezes, o que a gente não tem Por exemplo, a gente tá sem a... A parte de torta de mamona Que agora pronta, né? A gente podia ter incorporado mais também Mas é questão disso de uso Poder ter usado o talo de banana também É outras funções A gente sabe que tem a mesma vitamina Que a gente encontra nele Então a gente procura saber O que pode substituir Você tinha falado da flor da... A folha da primavera, né? Sim Ela também tem nitrogênio, é isso? Tem, tem também Ou tem outras coisas? Ela tem nitrogênio também Cálcio 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 também Porque a gente percebeu Que na parte de fruta Ela dá uma evolução grande Fruta? É, de frutos É, provavelmente na fruta A gente não tem, não usou Quando a gente fala frutos É, giló, berinjela Ah, tá Esse pimentão Eu chamo de legumes É, legumes A gente fala a parte de frutos, né? Entendi Isso aqui acabou Então, prontinho Aqui é fechadinho Agora é só armazenar Só guardar Só guardar E amanhã já tá pronto pra usar Já vai tá no jeitinho já Esse aqui já tá prontinho Ô, Cleber Essa enxadinha de bambu Fez sucesso, viu? Ah, então Você viu? A turminha gostou desse cabo aí Não é difícil de se fazer Esse aqui é o bambu Que pessoal geralmente Aqui a gente chama de Bambuizeiro que tem varo pra pescar, né? Ah, é Eu chamo de bambuíra? Você chama do que? Varo pra pescar? É, a gente fala que é o de Varo pra pescar Ele é mais forte, né? É, é mais forte Não racha fácil, né? É leve também É forte, mais leve, né? Eu gostei sem enxada Você coloca a madeira na ponta aqui Fica leve pra trabalhar, né? Legal E menos um gasto, né? Com certeza Precisa comprar cabo Ou procurar em mato pra fazer, né? Só no bambuíra aí Nossa, esse tom aqui já tá pegado Então, gente Agora terminado o Bokashi Eu queria fazer uma pergunta pra vocês Tem alguma coisa que você gostaria de falar Para as pessoas que assistiram o outro vídeo Que colocaram perguntas Algumas dúvidas Você lembra de alguma coisa Que você gostaria de falar pra eles, né? É, foram, né? Vários comentários, né? Até a gente Sempre a gente tem um acesso A gente dá uma olhada, né? Você tá respondendo? Eu não sei Então, eu respondi por um tempo que teve, né? Mas não dá, né? É, porque daí Bastante comentários, né? A gente gostou, né? Feliz porque gostaram E não pelo parabéns, né? Que nos dão Mas aquilo até que você também Colocou nos comentários A gente colocou Da questão de De dar valor pro agricultor, né? Ainda mais se for orgânico É uma questão não só natural Uma questão, né? Social envolvida Que nos mantém na rota E vários comentários Como o Huns também colocou A gente viu Né, o Rosário Colocou lá da questão de Ah, prantil em curva de nível, né? Que a gente utiliza Um falou também Sobre a questão do nin, né? Óleo de nin Falou do nin aí, cara? É, ele nos perguntou Porque o nin mata as abelhas, né? Sim, ele nos perguntou Daí Mas vocês não usam o nin, né? Não, o nin A gente já chegou a usar, né? A gente já chegou a usar Mas então, o nin A flor da árvore Que mata as abelhas Não é o uso do nin, né? Sim, é porque o nin Qual que é a árvore? É, a Santa Bárbara, né? É, a Santa Bárbara Você pode usar a casca dela Pra fazer o... A função do... O chá, né? Você faz um chazinho dela E polveria É a função Tipo um inseticida É, como polveria Ou é pra outras coisas também Não, um virizar Pode ser pra polverizar também Foi um dos exemplos Que você falou do óleo de nin A gente já usou Tem, porque o nin Você encontra ele Orgânico Tem pronto, né? É, tem pronto E orgânico Você já consegue ter ele De fonte natural Assim mesmo Mas a gente, né? Agradece muito E tem muito Pessoal, né? Dizendo de De querer vir, né? Conhecer É Fiquem à vontade Ninguém veio ainda Apesar que a maioria Muito contado O pessoal querendo vir Às vezes o pessoal Depende do período de férias, né? De eles estarem querendo ouvir ou não Mas a gente ficou feliz e... Eu acho que você devia fazer um esquema De assim A pessoa vem Ela ajuda vocês E aprende, né? Não, é Aí vocês usam um monte de obra É, não é? A gente até falou isso Pra alguns que entraram Contato particular com a gente, né? Devido ao contato lá A gente colocou isso, né? Pode vir visitar A gente até colocou uns de Brincou, ó Tal dia é dia de plantio Pode vir Que daí a gente aproveita Nada melhor que a mão na massa Pra aprender, né? Sim, é E a gente tá disponível Quando quiserem A gente tá à disposição E a ideia é essa mesmo A gente quer que o pessoal venha Pra... Eu acho que quem vê Vai dar ainda valor Ainda maior pra tudo Sabendo que a gente faz isso mesmo, né? Com certeza A gente não tá vendendo Coisa que não existe, né? É, legal E é legal E muitos comentários De gente mesmo Acrescentando, né? Isso que é importante E vocês imaginam Alguma outra coisa Que vocês gostariam De compartilhar com as pessoas? Preparação de composto Preparação de algum tipo de adubo, não? Ah, a gente tem lá Ou plantio também, né? É, plantio Aquilo que a gente falou Até mesmo na questão De curva de nível, né? Pelo lugar O porquê, né? Até que você viu ali Que teve alguns canteiros Que a gente não fez Em curva de nível Fizemos ao contrário É que a gente arrumou, né? Mas igual eu falei pro pessoal Ali teve um canto Aqui onde a gente tá com alface A gente não fez em curva de nível Lá naquele final Que a gente não tinha plantado Se a gente tivesse plantado A gente tinha perdido tudo Devido a chuva Do curva de nível Tá Então nesse caso É melhor não ter feito Ao contrário Apesar de a gente perder Perde-se nutrientes Quando roda Mas se a gente faz Na parte mais alta O nutriente ainda vai chegar Na parte de baixo Menos mal Mas, por exemplo Não danificou a área de plantio Como tinha sido ali, por exemplo E isso é de acordo com a época Agora no inverno Com certeza a gente pode Curva de nível Totalmente em curva de nível Não vai ter nenhum problema Se a gente não tem A densidade de água, né? Mas a gente tem essa parte De plantio, cobertura Legal A limpa Os consórcios, né? Que a gente faz na hora de plantar Então depois a gente combina Alguma outra coisa Sim, a gente tá À disposição Eu vi que vocês plantaram Tomate no meio da chuvarada Tá saindo? Então, agora esse aqui Esse aqui são os heróis Os heróis Foram os remanescentes Da quantidade de chuva De dez dias atrás Que foram chuvas fortes, né? A questão é Essa chuva Pra ele Que teve esses dois dias Até excelente A chuvinha calma É, mas quando é chuvarada Não tem Espirra a terra Vem enxurrada Às vezes Mas esses foram os remanescentes A gente já plantou uns coentros Ali no meio também, né? Pra fazer o consórcio De repelente natural Ah, o coentro é um repelente natural? É, a gente já plantou junto Com o tomate ali já Ah, que legal Já colocamos no meio Se você perceber No meio dos tomates Já tem coentro plantado Eu vou filmar lá então A gente já fez isso já E aqui, como a gente falou Que os tomates foram experiência Agora no inverno A gente vai plantar mais Pra ver como que vai ser Tá, eu quero saber desse no verão Porque no verão é pior, né? É, então No verão foi aquilo Que a gente conseguiu tirar um pouco lá Mas, né? É, muita água Ah, é porque o outro Também foi do verão, né? É, aqueles plantios Todos foram do verão A gente plantou todo no verão Tá certo Isso aqui agora é pré-inverno, né? Vamos ver o que que Gente, então obrigado De nada Até a próxima Até a próxima Estamos aí Legal Aqui, ó Por exemplo Aqui o que a gente tinha feito ele Apesar de você não ter seguido A curva de nível A parte de baixo Não aconteceu nada Se você quiser dar uma olhada Aqui na frente É, então isso é interessante, né? É, é uma Porque na chuvarada A curva de nível Ela pode ser faca de dois gumes, né? Na época do plantio E no tipo de terreno, né? A não ser que você fizesse Uma vala lá em cima, né? Não, a gente fez já pra tirar Mas acontece o seguinte Aqui é Isso já facilitou muito, ó Quebra-vento A quantidade de água Enxorrada A gente tem uma abertura De vala ali em cima Mas a questão A pensa que é a altura Que é esse declive aqui, né? Não, é muita água que desce A gente é a base Não tem muito o que conter Mas por isso que eu achei Que uma vala ali daria, né? Então, mas a gente já fez Até quando a primeira prepara Que foi feita Que o trator Tinha feito tudo Aconteceu aí, aqui, ó A água invadiu Tirou bastante aqui, ó Onde é que ele tá partido, tá vendo? Tô Mas aqui pra não fazer o quê? Ele sofreu Mas o nutriente acabou ficando Fica aí, né? Na parte de baixo Mas ali, ó Você vê do outro lado Ainda não ficou muito mais, ó Aquela área que ela é mais baixa A água toda foi pra lá Então aqui eram os canteiros Que a gente já tinha feito Em curva de nível Levou-se tudo Se tivéssemos feito desse jeito Ia levar um pouco Mas a perca ia ser menor Tá certo Como aqui, ó Aqui não teve intensidade Interessante isso, né? Curva de nível não é sempre boa É, eu acho que tem a ver Com o terreno Igual eu falei Se aqui fosse um terreno todo plano Tranquilo, né? Menos declividade E a época, né? Agora no verão A intensidade é bem maior, né? A chuvinha é bem maior Mas aqui tá uma terra estreante Aqui Essa terra aqui tá ótima Mas aqui pra gente Agora já vamos começar E aqui ela foi uma área mais afetada A gente nem veio dar uma correção Por esse motivo desses dias Olha aqui o jeito que ela diluiu Nossa, que rasgou mesmo Rasgou, fez um corte tremendo Então ela fez o que já O outro ali já tá pronto Exatamente Então quer dizer Pode ver, ó Lógico, a quantidade de nutrientes Ela ficou num solo duro aqui, tá vendo? Duro, mas quer dizer que aqui Se a gente tivéssemos feito assim Ia levar do mesmo jeito Não, mas ia levar menos Ia levar menos Ia perder menos Ia perder menos Já tava aberto A gente fez a correção e passou O microtrator já Mas senão ia ser a mesma A mesma questão Às vezes você tá num lugar Que o declive é esse Ou até pior do que esse Mas ele tá mais no topo Então ele não tem tanta influência de água O nosso aqui já é a base, né? É onde ele recebe tudo Pois é A parte menos acidentada que a gente tem aqui Então tem tudo isso daí, né? Agora com as bananas aqui Facilita também, né? A gente tendo aqui Ela segura, né? Isso daí Segura o nutriente ali É, segura ali Querendo ou não Ali a gente consegue usar pra alguma coisa depois Um plantio ali Já vai estar junto, né? Mas agora vai ficar a época boa pra gente plantar já Agora começa a época boa, né? Ah, daí fica gostoso Você não tem tanta perca por esse motivo, né? Apesar que a perca faz parte também, né? Nunca tudo é perfeito, né? Se fosse perfeito Eu acho que nem graça daria também, né? É isso aí Porque se danifica você O outro também tá sendo igual Então Na natureza nada se perde, né? Exatamente É, o bom é se trabalhar com ela e tudo aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.